Então, Nara Santana perguntou, quando o produto é exportado, o produto precisa ter duas tabelas nutricionais, inglês e português? Não, não precisa. O que que acontece? O rótulo sempre tem que estar na língua e de acordo com as legislações do país onde ele vai ser comercializado. Então, se o produto é comercializado aqui no Brasil, ele precisa estar em português e de acordo com as legislações brasileiras. Se o produto é comercializado nos Estados Unidos, ele precisa estar em inglês e de acordo com as legislações de rotulagem dos Estados Unidos. Mesma coisa para a França, mesma coisa para a Alemanha, mesma coisa para o Emirados Árabes, no mundo inteiro é assim. Você precisa comercializar o produto no idioma do país e de acordo com as legislações dele. O que que pode acontecer? Você pode importar um produto. Então, quando você importa, nem sempre vai vir já em português e de acordo com as legislações daqui. Então, a gente precisa traduzir esse rótulo e colocar ele de acordo com as nossas legislações. Isso pode ser feito através de uma etiqueta. Então, é muito comum a gente ver, né, uma etiqueta grande no rótulo de produtos importados com todas as informações ali em português e de acordo com a nossa legislação. A gente precisa esconder algumas informações também que estiverem em outra língua e possam induzir o consumidor ao erro ou ao engano. Quando a gente exporta, é a mesma coisa. Ou a gente vai exportar o rótulo que a gente comercializa aqui no Brasil mesmo. E aí, lá, eles vão fazer essa tradução de acordo com o que precisar ser feito no país. Ou então, você precisa fazer a rotulagem aqui no Brasil já, mas de acordo com as legislações e na língua do país para qual você está exportando. Então, ter duas tabelas nutricionais não é uma exigência. E mais, fazer, por exemplo, uma tabela nutricional em inglês e português não acontece, tipo, não resolve o problema. Porque as legislações de rotulagem nutricional aqui do Brasil são diferentes das legislações de rotulagem nutricional dos Estados Unidos. Até a nossa porcentagem de VD é diferente. A forma de construir a tabela é diferente. Então, a mesma tabela não serve para os dois países. Então, não faz sentido nenhum. Então, em nenhum momento você vai precisar necessariamente ter duas tabelas nutricionais no produto. Não é uma exigência. A não ser que você esteja fazendo o mesmo rótulo para comercializar, tipo, aqui no Brasil e também para exportar para os Estados Unidos. Só que aí não vai ser uma questão só de tabela nutricional. Você vai ter que replicar todas as informações do rótulo. E prestar atenção nas diferenças de legislação. Porque não adianta só você declarar alergênicos, por exemplo, e aí traduzir do português para o inglês. Porque os alergênicos são diferentes. A forma de declarar alergênicos é diferente aqui nos Estados Unidos. Então, não é só uma questão de tradução. É uma questão de adequação às legislações. Mas não é exigido que tenham duas tabelas nutricionais de forma alguma. Gente, eu voltei, né? Eu fechei a live sem querer. Eu, tipo, saí do Instagram. Nossa, eu sempre faço isso, mas eu nunca tinha saído de fato. Porque eu vou passando, assim, para cima para ver as perguntas. E aí eu, tipo, tiro do Instagram. Alimentos prontos para o consumo. Como definir a porção e a medida caseira? Então, Lu Taviani. Ou vai ter definido já na tabela de porções... Gente, para definir a porção e a medida caseira, não tem como fugir da RDC 359. Tá lá. A sua resposta tá lá. Você vai ter que, às vezes, interpretar, caçar essa resposta, mas ela está lá. No caso de pratos prontos para o consumo, você precisa ver. Essa porção é definida? Tem alguns pratos prontos para o consumo que a porção é definida. Tipo, sopa, eu sei que tem uma porção definida. Agora, um dos últimos alimentos da tabela de porções é justamente pratos prontos para o consumo que não foram definidos em outras categorias. E aí você vai poder escolher a porção desde que ela tenha menos de 500 kcal. E aí eu não lembro qual é a medida caseira que vem lá, mas vamos definir uma medida caseira também. Provavelmente vai ser de tipo X que corresponda. Mas você pode definir a porção. A porção, lembrando que é uma porção, né? Que é a quantidade média que o consumidor deve consumir daquele alimento em uma refeição. Então você pode, dentro dessa definição de porção, você vai definir a porção que você acha que se adeque ali. E essa porção não pode ter mais do que 500 kcal. Então fica a seu critério mesmo. Mas sempre vai ter que seguir a RTC 359, gente. Então às vezes não vai ter exatamente o produto que você trabalha, mas vai ter algo similar que você vai precisar seguir ali mais ou menos a mesma porção em medida caseira. Ou então você vai conseguir enquadrar o seu produto dentro do grupo, né? De um dos grupos que tem lá leites, carne, vegetais e tal. E aí esse grupo tem uma média de calorias que a porção deve ter. E aí você vai definir essa porção com base nessa média de calorias. Então a resposta de porção em medida caseira sempre está na 359. Sempre. E no caso de pratos prontos para o consumo, pode ser essa opção que é uma das últimas. Vai aqui na tabela lá embaixo, que você vai ver essa regrinha aí das 500 calorias. Da I.E.L. Mandou. Como consultora, você é uma MEI? Não, eu não sou MEI. Eu sou autônoma, cadastrada na Prefeitura de São Paulo. Então eu consigo emitir nota fiscal, pago meus impostos, tudo certinho. Mas não sou MEI, sou autônoma. Quando os carboidratos especificam a quantidade de açúcares na tabela nutricional, onde deve estar o dos quais? O dos quais deve estar ao lado da quantidade de carboidratos. Então você vai escrever carboidratos na coluna ali que estão os nutrientes. Aí na coluna do valor, você vai escrever, tipo, sei lá, 30 gramas, vírgula, dos quais. E aí embaixo de carboidratos você vai escrever açúcares. E embaixo do valor de carboidratos você vai escrever a quantidade de açúcares. Então hoje é assim que deve ser feito. Isso tem na 360. Eles indicam como deve ser feito. O dos quais vai junto com a quantidade de carboidratos. Eu acho que a Cris da Nutri Verde não tá aqui. Mas a Cris, a gente apelidou ela lá no Platinum. Inclusive tem me perguntado o que é o VR Platinum que eu postei ontem. VR Platinum é um grupo de mentoria para alunos do Vida de Rotulagem. É tipo um grupo dentro do grupo de VRs. Não tá aberto pra inscrições agora, vai abrir só em julho, mas é esse grupo de mentoria. E aí a Cris tem... E a gente tem encontro toda quarta-feira à noite. E aí a Cris da Nutri Verde Consultoria, que é do Platinum, ela é VR, ela é do Platinum. A gente chama ela de a menina dos transgênicos. Porque ela trabalha muito com panificação. E é muito comum que não tenha o gene doador declarado no rótulo. O que é um erro. Então foi justamente a pergunta aqui da Bia. Ela falou... Você precisa descobrir a espécie com a empresa. Porque isso reflete na sua rotulagem. Porque você vai precisar rotular o seu produto como transgênico. E você vai precisar declarar o gene doador. Então você precisa ter essa informação. Você pode questionar a empresa. Ou você pode fazer análise do seu produto. Aí você faz. Tipo, por exemplo, você sabe... O xarope de glicose obtida por milho. Então você sabe que vai ser algum gene doador de milho. Tem como você mandar isso pro laboratório de análise de alimentos. E pedir pra que eles façam a detecção dos eventos, né? Dos genes transgênicos permitidos aqui no Brasil. E aí eles vão detectar qual é que tem ali no seu. Então essa é uma opção. Mas o justo é que... O justo não. Mas o ideal é que a empresa que tenha o xarope de glicose transgênico saiba o gene doador. Porque ele precisa saber. E a Cris é a menina do transgênico. Porque ela trabalha muito com panificação. E é muito comum que... Por exemplo, o fermento tem um amido que é transgênico. Mas daí na rotulagem do fermento ou na ficha técnica do fermento não vem qual é o gene. Aí vai a Cris ligar no saque, correr atrás da empresa pra saber qual é o gene doador. Então a Cris é a menina do transgênico. E é muito comum, gente. Inclusive no Platinum a gente tem discutido bastante sobre essa falta... A falta do gene transgênico nas rotulagens. Eu não acho que seja uma informação extremamente importante. Porque quem conhece gene transgênico, né? Então assim... Mas é obrigatório. Então assim... Acha a gente importante ou não essa informação, ela precisa estar lá. Então precisa dessa informação. E você deve ir atrás dessa informação com a empresa. ou fazer a análise do produto. Aí você vai descobrir. Como validar o rótulo? O VR tem alguma ferramenta que auxilia? Eu falei aqui esses dias nos stories, né? Sobre validação de rótulo. Então a gente valida um rótulo quando já foi feito primeiro uma correção. Ou o desenvolvimento de um rótulo. Então você já pegou a arte existente e fez um relatório de correção. Ou então você pegou as informações do produto e desenvolveu aquele rótulo do zero. E mandou as informações para que o pessoal da empresa. Ou setor ali de marketing que trabalha com a arte. A gente adeque ou monte o rótulo em cima daquelas informações. Então como que você valida isso? Você olha se no rótulo tem... Na arte do rótulo foi feito tudo que deveria ter sido feito de acordo com o relatório. Então você faz essa checagem. Se tudo que deveria ser feito foi feito da forma correta. Aí uma segunda validação é quando não foi feito da forma correta. Você vai lá, aponta mais alguns ajustes. E aí revalida. Tipo assim, vê se desta vez tudo que foi apontado foi feito. Então isso que é validação. E aí se o VR tem alguma ferramenta que auxilia, sim o checklist, né? O checklist ele auxilia muito. Porque com o checklist você consegue ver se tudo que precisa ter em um rótulo realmente está lá. Ou se tudo que precisa tem em um rótulo realmente foi colocado no relatório. Então o checklist auxilia muito. Tanto na hora de corrigir, tanto na hora de desenvolver, quanto na validação com certeza. Não à toa ele é o checklist mais amado do Brasil porque ele é extremamente completo. E não, gente. Muita gente veio me perguntar se eu vendia o checklist separadamente. Não vendo o checklist separadamente. Ele é um bônus do vídeo de rotulagem. Ele vem junto com o curso. Então só quem é aluno do curso tem acesso ao checklist. O que você quer? Isso é roubo meu chinelo. Com licença, segue o bônus. Não está aparecendo. A medida caseira varia de acordo com a apresentação do produto? Não. A medida caseira do produto vai ser sempre a mesma. Ela só vai variar se você estiver falando de um produto, de uma embalagem unitária. Então para ser uma embalagem unitária ela pode ter até no máximo 130% da porção indicada na tabela de porções da RDC 359. E aí nesse caso a sua medida caseira vai ser uma unidade, um copo, uma barra, um do que você vende. Mas não, não varia de acordo com a apresentação. A medida caseira do produto vai ser sempre a mesma. Então tipo, não importa se você comercializa. Deixa eu pensar uma coisa aqui que eu saiba exatamente a medida caseira. Sorvete. Não importa se você vende um sorvete de massa num potinho pequeno, num pote grande. Se ele, se o pote é redondo, se o pote é grande, não importa. A porção vai ser sempre 60 gramas, a medida caseira vai ser sempre uma bola. Então, não vai ter alguma coisa que vai fazer com que essa medida caseira não seja uma bola e sim seja uma colher. Não tem. Então, não muda não. Um prato pronto que tenha carne como um dos ingredientes precisa estar registrado no mapa? Depende. Só o fato dele ter carne como um dos ingredientes não. Você precisa ver se ele é considerado um produto de origem animal ou não. Então, você precisa ver principalmente se ele tem um RT e Q. Se o seu prato pronto for um kibe, ele é um produto de origem animal. Se o seu prato pronto for uma lasanha, ele não é um produto de origem animal, mas ele pode ter carne. Então, a presença de carne, a presença de queijo, a presença de leite não define se é um produto de origem animal ou não. Então, o produto em si que vai ser considerado um produto de origem animal ou não. Como saber se um produto tem RT e Q? Pesquisando. Não tem como. Você precisa pesquisar para saber se existe o RT e Q daquele produto. Sempre falo isso, gente. Saber se algum produto da Anvisa tem RT e Q é muito mais fácil, porque você vai lá na biblioteca de alimentos da Anvisa, procura pelos RT e Qs ou procura no Ctrl F mesmo, pelo nome do produto. E você vai achar se tem alguma legislação específica para ele. Já do mapa, é um pouco mais chatinho, porque no SISLEGES você pode até escrever o nome do produto no campo de busca, mas vai ser mais chatinho de achar. Tem um link do mapa que leva para todos os RT e Qs de produto de origem animal. Então, isso está segmentado. Tem também a área de bebidas, de RT e Q para bebidas, dentro do site do mapa. Mas a forma mais simples de pesquisar por RT e Qs do mapa, que eu acho, é realmente procurar no Google e depois verificar se essa legislação realmente existe, se ela está vigente no SISLEGES. Então, por exemplo, na aula 4 da imersão agora, eu fui mostrar para vocês o que era um RT e Q. E aí eu peguei o RT e Q de doce de leite. Mas eu não lembrava qual era a legislação da RT e Q de doce de leite. Eu só lembrava que existia. Então, eu escrevi no Google, RT e Q doce de leite. Aí ele me deu lá, portaria 354 de sei lá que ano. Aí eu falei, beleza. Aí eu abri o SISLEGES e escrevi, portaria 354, coloquei o ano, pronto. E pesquisei. E aí eu tive o resultado. Então, eu vi que aquela legislação realmente existia, que ela estava vigente, que ela não tinha sido atualizada por nenhuma outra. Então, era um RT e Q válido. Mas, por mais que eu pesquise no Google por ser mais fácil algumas vezes, eu sempre valido se essa legislação está vigente, se ela teve alguma alteração e tal, no site do órgão que regulamenta. Então, como eu disse, legislações para rotulagem que são da Anvisa são muito mais simples de se encontrar. Porque você abre a biblioteca de alimentos da Anvisa e procura lá. Agora, do mapa e do Inmetro, que os campos de busca de legislação, apesar de existirem, são um pouquinho mais chatinhos quando você não sabe qual legislação você está procurando. Se você já sabe qual é, é super simples. Se você não sabe qual é a legislação que você está procurando, às vezes é mais simples você procurar no Google e validar no site do órgão regulamentador. RT e Q é a mesma coisa que PIC, tá, Corina? PIC é padrão de identidade e qualidade. RT e Q é regulamento técnico de identidade e qualidade. Acha possível garantir INC de fonte de proteínas por compilação? O que seria uma compilação? Eu acho que a INC de proteína, tanto fonte quanto rico, é uma das mais difíceis de você fazer sem ter as informações concretas. Depois da de vitamina e mineral, porque você precisa garantir aquela quantidade até o fim do prazo de validade, a de proteína é a mais complicada, porque você precisa garantir o aminograma, né? Então, se por estudo teórico, você consegue saber exatamente qual é a composição de aminoácidos por 100 gramas daquela proteína, pra saber se a quantidade tá de acordo com o que a legislação exige, se você tiver essa informação, tudo bem. Pra saber os aminoácidos, com certeza precisa de análise, mas sempre que eu trabalho com isso, eu peço pra empresa que fornece a matéria-prima. Eles normalmente têm o aminograma das proteínas, tá? Ainda mais se você estiver trabalhando com uma proteína pura, uma base de proteína, uma proteína láctea, uma proteína vegetal, eles normalmente têm o aminograma dessa proteína. Então, eu sempre peço, se não tem, é só análise, porque assim, a não ser que você ache o aminograma da proteína por fontes confiáveis, tipo uma tabela taco, mas na taco não tem aminograma. E eu não me lembro de uma tabela que tem o aminograma das proteínas dos alimentos. Se você achar numa fonte confiável, mas aí é um pouco complicado, mas talvez numa regra do códex tenha. Se você achar, ok, mas análise é sempre o melhor, né? Fala pro fornecedor, eles normalmente têm. Exatamente, se não for a proteína isolada, aí fica mais complicado ainda, com certeza. Corina, por que que você mandou isso? Parece minha sogra falando, ela sempre fala isso. Gente, a questão do saque, o que que acontece? Saque é exigido para serviços, tá? Então, produtos como alimentos, não é exigido o saque. Então, sim, você pode usar qualquer coisa que você queira. Atendimento ao consumidor, ligue pra nós, fale conosco, contato, o que você quiser. O que você quiser, não é exigido o saque pra produto, não é exigido o saque para alimentos. Por que que eu falo que normalmente é bom você usar saque só se for 0800? Porque a lei do saque, que na verdade é um decreto, diz que saque precisa necessariamente ser um 0800. Então, só pra não entrar em conflito, entendeu? Então, chama de outra coisa. Mas mesmo que seja 0800, você pode chamar de outra coisa também. Porque saque não é exigido para produtos, somente para serviços. Nanda, a frase não pode ser vendida separadamente é utilizado quando e é obrigatória. Nanda, nunca vi nada de rotulagem que exija essa frase. Eu acho que é uma frase que a própria empresa usa quando ela não quer que você separe as coisas. Tipo, sei lá, você vende um iogurte que vem com... E esses dois precisam ser vendidos juntos. Você não pode vender separado. A empresa não quer que você separe e venda só um potinho de granola e só um potinho de iogurte. Aí a empresa vai lá e coloca, não, pode ser vendido separadamente. Mas nunca vi nenhuma legislação que exija isso, tá? Então, acho que não tem. Se alguém souber, também manda aí, porque eu nunca vi. Maísa falou aqui. Queria fazer uma pergunta sobre o curso. Ele fica disponível por quanto tempo na plataforma? Por um ano, Maísa. Tem acesso a um ano a todo o conteúdo do curso e tem renovação. Então, se depois de um ano você pensar, meu Deus, eu não posso mais viver sem ouvido de rotulagem. Como todo mundo que tem renovado tem me mandado, você pode renovar esse acesso e aí você tem acesso por mais um ano, tá? Mas, a princípio, a hora que você compra o curso, você tem acesso a um ano. Boa noite, Aline. Na lista de ingredientes, devo colocar açúcar refinado ou pode ser só açúcar? Pode ser só açúcar, porque açúcar tem declaração genérica, tá? Então, tudo que é sacarose, você pode declarar simplesmente como açúcar. Mas, se você quiser definir também qual é o seu açúcar, tipo açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo, pode também, mas não precisa. Quando é necessário colocar a quantidade de polioides na tabela nutricional? Nossa, é absurdo como fica melhor o som a hora que abre a porta e a porta do armário. Quer que eu deixe aberto? Deixa, acho que... Ficou melhor o som agora, não ficou, gente? Tava meio com eco antes, não tava? Me confirmem aqui se eu sou louca ou se isso realmente acontece. Ah, eu vou receber também. Quando é necessário colocar a quantidade de polioides na tabela nutricional? Quando você quiser. É, nunca é necessário colocar a quantidade de polioides na tabela nutricional. A gosto do freguês. A gosto do freguês, exatamente. Você só... Dos carboidratos que a gente pode definir... É, ficou, né? Dos carboidratos que a gente pode definir abaixo dos carboidratos, tipo açúcares, amido, polioides e outros carboidratos, É, não... Só tem exigência de açúcares hoje, né? Só tem exigência de açúcares quando a gente fizer uma INC de açúcares. Então, se eu falar light porque ele é reduzido em açúcares, ou se eu falar sem adição de açúcares, ou sem açúcares, Aí eu preciso obrigatoriamente trazer abaixo de carboidratos a quantidade desses açúcares. Mas de polioides não tem INC. Então, a gente nunca vai precisar falar sobre polioides, a não ser que a gente queira. A mesma coisa para amidos e a mesma coisa para outros carboidratos. Só quando você achar que essa informação for relevante para o seu consumidor. Preciso dizer que o ovo que eu utilizo é de galinha, ou posso deixar só ovo na lista de ingredientes? Tanto na lista de ingredientes, quanto na declaração de alergênicos, se o ovo é de galinha, você pode deixar só ovo. Mesma coisa para leite de vaca. Se o leite é de vaca, tanto na declaração de alergênicos, quanto na lista de ingredientes, você não precisa definir isso. Pode ser só leite. Agora, se for ovo de outra coisa, ou leite de outra coisa, aí precisa definir. Tanto na... Se bem que na declaração de alergênicos, eu tenho dúvida. Agora, leite, com certeza você precisa definir, tá? Se for leite de cabra, de búfala, na declaração de alergênicos, você precisa falar. Alérgicos contém leite de cabra. Alérgicos contém leite de búfala. Agora, o ovo, eu não me lembro se precisa definir, não, na declaração de alergênicos. Na lista de ingredientes é sempre bom. Na declaração de alergênicos, não sei. Precisava dar uma olhada. Para queijos veganos, usar o padrão de queijos, já que não tem legislação específica. Você não consegue usar o padrão de queijos para queijo vegano. A primeira coisa que ele vai te exigir é um leite de animal. É um leite-leite, né? Porque não existe leite de outra coisa. Só de animais mamíferos. Mas você não vai conseguir usar o padrão de queijo. Você já vai começar errando no ingrediente obrigatório, que é leite, que não vai ter, já que é vegano. Então, não existe queijo vegano. Justamente porque você está indo contra o padrão de identidade e qualidade de queijo. Então, não tem como. Não tem como. Não vai ser queijo. Dona Leda Senhora é aluna do VR? Não, ela está fazendo pergunta assim. Rótulo de produção temperada no açougue. O que devo pôr? Tudo, Leda. Tudo. Tudo o que é exigido para o produto. Como que eu vou te responder isso? O preciso é de um rótulo. Ele vai ser exceção toda vez que a regra tiver como exceção o produto produzido e comercializado no mesmo lugar. Mas, de resto, todas as informações. É proibido colocar a alegação de ausência de um ingrediente no rótulo, tipo, não contém ovo? Sim, Paloma. No caso, não é nem por causa de colocar a ausência de algum ingrediente, mas é porque você está falando sobre a ausência de alergênicos. E é proibido pela RDC 26 falar sobre a ausência de qualquer alimento que seja alergênico. Então, você não pode falar não contém ovo, não contém soja, não contém trigo, não contém leite, não contém nozes, não contém nada. Você não pode fazer esse tipo de alegação. Agora, falar sobre a ausência de outros ingredientes que não sejam alergênicos... Se for uma característica inerente do produto, você também não pode falar. Isso é proibido pela 259. Então, você não pode falar numa manteiga, tipo, não contém gordura vegetal. Porque manteiga não pode ter gordura vegetal, entendeu? Então, isso é inerente ao produto. Você não pode falar num suco de laranja, não contém uva. Porque é inerente ao produto, nenhum suco de laranja tem uva. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, você falar, tipo, num pão de queijo não tem amido? Não sei. Aí fica... Entendeu? Tem que entender o que você não pode fazer. Então, você não pode falar sobre características inerentes ao produto e você não pode falar sobre a ausência de alergênicos que são obrigatórios pela RDC 26. Se não for isso, aí... Tipo, sei lá, você faz um ceviche pra vender e aí escreve não contém coentro, que é uma coisa comum? Aí eu acho que pode. Porque, inclusive, é uma informação interessante pro consumidor. É relevante pro consumidor. Aí talvez possa. Aí talvez possa. Dica pra quem pretende iniciar na rotulagem seria acompanhar a imersão 2021 que eu acabei de fazer, né? Porque lá eu falei sobre erros de rotulagem, falei sobre três pilares pra um rótulo correto, mostrei a análise de um rótulo, então ter participado da imersão seria um grande passo pra quem quer começar na rotulagem. Mas, se eu posso te falar uma coisa só, tipo assim, por onde eu começo na rotulagem? Seria construindo a sua base de conhecimento técnico. Como você faz isso? Acompanhando as lives aqui, acompanhando o conteúdo aqui, assistindo as lives que ficam disponíveis lá no YouTube. Tem muito conteúdo no YouTube. Estudando as legislações, formando uma rede de apoio, ou seja, amigos, conhecidos, outros profissionais que trabalhem com rotulagem pra você trocar experiências. Entrando no Vida de Rotulagem, claro, que daí é um curso completíssimo de rotulagem, onde você vai ter todo o seu conhecimento técnico ali disponível pra você, basta querer. Ali no Vida de Rotulagem você também vai ter ferramentas que te auxiliam, vai ter esse networking com outros profissionais. Só na comunidade do Vida de Rotulagem tem mais de 600 alunos agora, com a nova turma vai pra mais de 700 profissionais interessados em rotulagem. Então, mas basicamente é construir a sua base de conhecimento técnico. É por aí que você precisa começar. Porque da hora que você tiver uma base de conhecimento técnico, você consegue começar a ir pra prática. Seja pra procurar um emprego na área, seja pra se lançar como consultora, seja pra ser até RT mesmo, né, responsável técnica que precisa saber de rotulagem. Então, ou fiscal, né, afirmando a mensagem, eu lembro dos fiscais. Ou tentar ali uma vaga pra fiscal da Vigilância Sanitária, fiscal do Serviço de Inspeção. Mas tudo isso vai começar com a sua base de conhecimento técnico. Então, comece por aí, com certeza. Se tiver interesse no Vida de Rotulagem, inscrições abertas até amanhã. Um ingrediente composto que tem RTIQ está em quantidade menor que 25%, mas tem aditivo. Precisa abrir lista? Depende. Acho que é a Enela, né? Se esse aditivo tiver função tecnológica no produto final, sim. Se não tiver função tecnológica no produto final, não. Então, como que chama, gente? Lei da transferência de aditivo? Acho que não é isso. Ai, como que é o negócio que fala disso? Tem uma live no Vida de Rotulagem só sobre isso. Transferência de aditivo, mas não é lei. Princípio da transferência de aditivo. Acho que é princípio. Princípio da transferência de aditivo. Dá uma olhada lá. No princípio da transferência de aditivo. É basicamente isso. Então, se o seu produto, por exemplo, é um ingrediente... É um... Deixa eu pensar aqui. O seu produto é... Um iogurte de morango, tá? E ele é cor de rosa. Ele tem RTIQ. E tá presente em menos do que 25%. Porém, dentro desse iogurte tem um corante vermelho. E esse corante vermelho é o que dá a cor do produto final. Então, você precisa declarar esse corante. Entendeu? É basicamente isso. Mesma coisa pra conservante, é do corante, tudo isso. Então, precisa entender isso. Mas dá uma olhada em princípio de transferência de aditivo. É Iane. Aline, se eu não entrar no VR agora, eu só poderei entrar na próxima turma ano que vem? Provavelmente não. Se você não entrar agora, você só vai poder entrar na próxima turma. Com certeza. Mas a próxima turma, muito provavelmente, não posso garantir. Mas muito provavelmente, não vai ser só ano que vem. Mas também não sei quando que vai ser. Porque, gente, sempre acontece isso. A pessoa não consegue entrar agora. Daí ela fica, mas quando que vai ser a próxima turma? Quando que vai ser? Quando que vai ser? Eu não sei, gente. Eu preciso evoluir, né? Temos uma parede cheia de nomes de VRs aqui. Temos mais de 100 alunos novos, né? Então, eu preciso evoluir essas pessoas dentro do curso. Eu preciso que elas entendam como o curso funciona. Eu preciso dar um suporte pra elas. Tem que fazer as aulas ao vivo. Começar as aulas ao vivo e tudo mais. Vem, caminhar. Ah, elas precisam começar e andar com as próprias pernas dentro do curso. Só assim eu vou conseguir trazer mais gente pra dentro do Vida de Rotulagem. Porque o Vida de Rotulagem, ele tem um atendimento muito personalizado. Apesar dele não ser um curso, assim, individual. No sentido de eu tratar direto com você e só de você é uma turma. Mas o atendimento dele é muito personalizado. Então, o suporte atende um por um. As dúvidas são todas respondidas. Nas lives, o chat fica aberto. Então, eu respondo todo mundo. Eu não consigo dar conta de várias pessoas novas entrando ao mesmo tempo. Já não chega a turma enorme que a gente faz, né? Como eu disse, mais de 100 alunos novos. Fora os outros 900 que já estão lá dentro. Então, eu preciso dar conta de todo mundo. Então, eu preciso ver essa turma chegar, entender o curso. Começar a caminhar com as próprias pernas pra trazer uma turma nova. Então, não tem como eu, com uma turma aberta ainda, já tá falando da próxima. Eu não sei quando vai ser. Mas, eu, gente, assim, de verdade, tá? Mesmo. Se você quer fazer parte do Vida de Rotulagem, tenta entrar nessa turma. Tenta entrar nessa turma, porque nessa turma você tá comprando curso novo, que vai ser atualizado, por preço de curso antigo. E todo mundo tem acesso a todas as atualizações e todas as novidades. Então, por isso que eu falei. Da mesma forma que o preço que tá sendo vendido, a renovação agora vai ser a única vez. Então, quem tem interesse de ficar mais de um ano no Vida de Rotulagem, renovem agora. Quem tem interesse de fazer o Vida de Rotulagem, comprem agora. De verdade. Se o problema for condições de pagamento, chama a gente no suporte que a gente conversa e tenta achar a melhor forma pra todo mundo. A única coisa que a gente, de fato, não consegue fazer é parcelar no boleto. Isso não tem como fazer. Agora, de resto, a gente sempre dá um jeito. Então, se você tem interesse de fazer parte do Vida de Rotulagem agora, e o que te impede são formas de pagamento, chama no suporte do WhatsApp pra gente conversar. Tá? Lisandra, eu até vi que você mandou essa pergunta no grupo do WhatsApp, né? Você é VR10, não é? Que eu acho que você tava... Ou é muito coincidência, porque tinha alguém falando disso lá no grupo de WhatsApp da turma do VR10. Você perguntou se pode usar animal, fruto ou outra figura humanizada nos rótulos, em qual legislação define. Eu não te respondi lá porque eu não sei. Eu preciso pesquisar isso. Eu precisaria olhar isso. Então, não sei te dizer, tá? Não sei te dizer a legislação, nem se pode ou não. Eu acredito que não, sinceramente. Mas não sei te dar uma base. Eu preciso fazer uma pesquisa. Por isso, não te respondi lá e também não tenho a resposta aqui agora. Preciso ver, tá? Mas manda no suporte do grupo, no suporte do curso. Manda... Como vocês não estão na comunidade ainda, você pode esperar pra mandar na comunidade, porque daí todos os VRs vão conseguir te responder. Ó, GY é VR. Inclusive, GY renovou. Muito bom, GY. Já te respondeu aqui, ó. Que leite ele sabe que não pode. Então, as pessoas têm outras experiências. Isso que é muito legal da comunidade. Você joga a pergunta lá, além do suporte te responder, todo mundo que tem outras experiências te responde também, tá? Então, se eu faço vocês... Se você não tiver com muita pressa dessa resposta, espera entrar na comunidade pra mandar lá, que bastante gente vai conseguir te ajudar. Enquanto isso, a gente do suporte vai pesquisando pra tentar dar uma... Te basear em alguma legislação pra dar resposta, tá bom? Seja bem-vinda ao VR. Nossa, olha, eu achando que tava acabando as perguntas. Tem um monte de perguntas aqui. Tem certificado curso? O VR tem um certificado de 45 horas, aula. Por que, Aline, 45 horas? Porque tem um monte de conteúdo lá dentro. Temos cinco módulos principais sobre rotulagem. Tem um módulo bônus só sobre PGA, SIGSIF. Tem um módulo bônus sobre empreendedorismo, o Empreende Alimentos, um evento online que eu fiz com a Paula e a Luiz. Tá disponível pros alunos do vídeo de rotulagem. A Semana da Nova Rotulagem Nutricional também. As quatro aulas na íntegra estão disponíveis pros alunos do vídeo de rotulagem. A gente tem 12... 12 aulas ao vivo, exclusivas. Uma por mês, que vão acontecer dentro do seu ano de participação. Tem todas as outras 22 aulas exclusivas... Aulas ao vivo que já aconteceram, estão salvas. Tem todas as legislações lá dentro. Vai ter módulo de consultoria muito em breve, um módulo bônus sobre consultoria. Tô reformulando o curso, então vai vir mais material por aí. Então, gente, quando eu falo que é um curso muito completo, é um curso muito completo. Não é porque é meu, é porque é um curso muito completo. Então, tem um certificado de 45 horas. Sim, o VR emite nota fiscal. É uma nota fiscal eletrônica gerada automaticamente. Você recebe no e-mail que você cadastrou, na hora que você comprou o curso, sete dias após a sua compra. Essa nota costuma ir pra spam. Então, fiquem de olho no spam e lixo eletrônico pro recebimento de nota fiscal. A Maíra falou aqui. Conhece alguma empresa que foi multada por um rótulo errado? Eu vou mostrar, sem brincadeira, o que que tá aberto aqui no meu computador que eu tava olhando, ó. Ai, a gente que vira câmera aqui. Olha aqui. E olha de quanto que é. E olha o tamanho da multa. Então, sim. Inclusive, eu estava olhando isso antes de começar a aula, porque, inclusive, eu estou reescrevendo a aula sobre rotulagem de transgênicos. E aí, eu tava procurando umas multas pra dar de exemplo na aula e encontrei essa de junho de 2020. Então, sim, conheço. Várias empresas que foram multadas por causa de erro no rótulo e multas bem grandes. Essa aqui, né, da Nissin de 9 milhões, da Nestlé de 10 milhões, da Ambev de 10 milhões e por aí vai. Se a porção de um produto é de 80 gramas e ela possui 40 gramas por unidade, a medida caseira vai ser duas unidades? Precisa ver qual é a medida caseira estabelecida na tabela de porções. Mas, se a medida caseira for uma unidade, sim, ela vai ser duas unidades. Tá? Essas frações de como declarar a medida caseira também estão na 359, gente. Também tá lá. Como fica a denominação de alimento para fins específicos com restrição de nutrientes? A denominação para blá, 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 blá. Tipo, alimentos para dietas com restrição de lactose. Doce de leite para dietas com restrição de lactose. Doce de leite para dietas com restrição de açúcares. Doce de leite para dietas com restrição de proteína. É assim que fica. Ele ganhou um sobrenome. Isso tá na portaria 29. Mesma coisa, ó. Em quais casos meu produto vai ter a sua designação? Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. É assim a frase. Quando ele for um alimento para fins especiais. Portaria 29 de 1998. Poderia explicar sobre a necessidade de fazer uma INC se usa educorante na formulação? Sim, é uma exigência da RDC 18 de 2008. Não tem muito o que explicar. É uma exigência. Para que você... Para que não. Quando você usa um educorante no seu produto. Ele precisa ter uma finalidade. Então, ou vai ser para ele ser um alimento para fins especiais. Para dietas com controle de açúcares. Ou ele vai ter que trazer uma INC. Ou de açúcar. Ou de valor energético. Isso não tem muito o que explicar. É uma exigência da legislação. A RDC 18 de 2008 é um regulamento técnico de educorantes. E essa exigência está lá. Então, a gente precisa cumprir. Ou ele vai ser um alimento para fins especiais. Ou ele vai ser um alimento com INC. Só neste caso ele pode usar educorante. Se declaro mês e ano na validade. Devo contar a partir do mês em que foi produzido. Qual que é o resto da pergunta? Independente de ter sido fabricado no começo ou no final do mês. Independente de como você vai trazer a sua data. O seu prazo de validade. Você vai contar ele a partir do dia que ele foi produzido. Então, se ele for produzido hoje. Hoje é o dia 0. Amanhã já é o dia 1. Então, a partir de amanhã já está contando. Para você trazer ele como mês e ano. Ele precisa ter uma validade superior a 3 meses. Então, contando a partir de amanhã que é o dia 1. Até o dia que ele realmente que você viu ali que é o prazo de validade dele. Tem que ter dado pelo menos 3 meses. Pelo menos ali 90 dias. Entendeu? Então, é do dia que depois do dia que produziu. Até o dia da validade. Então, você vai ver sempre em dias. Não é se não importa se é no começo ou no fim. Importa. É o dia. E para você declarar o mês. Ele tem que valer até o final daquele mês. Então, se você viu que o seu produto vale até 3 de julho. Você não pode declarar julho de 2021. Porque no dia 15 de julho. A validade não está valendo mais. Então, se você declara julho de 2021. Você assumiu que é até o último dia de julho de 2021. Se o seu produto vale até 3 de julho. E você quer declarar mês e ano. Coloque junho de 2021. Ó, gente. O Jason mandou aqui nos comentários com relação à imagem em leite, tá? Lei 11.265 da Anvisa. Eu vou até anotar aqui. Já que eu tenho uma caneta e um papel na mão. Vou anotar para dar uma olhada. Então, 12.265 da Anvisa. Obrigada, Jason. Produto químico e emulsificantes estão sendo substituídos por enzimas. Enzimas vão no rótulo? Se a enzima estiver presente exercendo função tecnológica no produto final, vai. Se a enzima for um coadjuvante de tecnologia que é inativada ou totalmente consumida pelo produto durante o processo de fabricação, não. Então, é isso que você precisa pensar. A enzima está presente? A enzima está exercendo função tecnológica? Declara. Se não está, não declara. Mas se ela está exercendo função de emulsificante, ela precisa estar exercendo essa função no produto final. Porque senão vai parar de emulsificar. Então, nesse caso, ela vai sim. Aline, a partir de quando você vai começar a falar a respeito da nova legislação? Nova legislação, acredito que seja a nova rotulagem nutricional, né, Deca? Já venho falando bastante. Já fiz dois workshops sobre isso, já fiz live aqui sobre isso, já fiz perguntas e respostas aqui só sobre isso. Lá no vídeo de rotulagem, eu acho que tem umas três lives só sobre isso, aulas ao vivo só sobre isso. Sempre respondo perguntas sobre isso, então eu já estou falando da nova rotulagem nutricional e de todas as novas legislações. Agora, se você estiver perguntando quando eu vou fazer um módulo específico sobre nova rotulagem nutricional no Vida de Rotulagem, só depois que a Anvisa liberar um perguntas e respostas decente sobre a rotulagem nutricional, porque eu tenho um monte de dúvida que não está clara na legislação, e eu não vou fazer uma aula enquanto eu tiver dúvidas sobre o assunto. E eu não tenho como tirar essas dúvidas enquanto não tiver o Perguntas e Respostas da Anvisa. Então, assim que sair o Perguntas e Respostas, eu farei o módulo novo. Enquanto não tiver Perguntas e Respostas, não terá o módulo novo. No entanto, como eu já disse aqui, lá no Vida de Rotulagem, as quatro aulas na íntegra da semana da nova rotulagem nutricional estão disponíveis. Fora umas três lives, pelo menos, que eu fiz sobre isso exclusivo para os alunos do curso. Então, tem todo esse conteúdo já lá disponível sobre a nova rotulagem nutricional, mas um módulo de fato eu só vou fazer depois de Perguntas e Respostas. Não, é decente, né, Lidy? Porque soltaram Perguntas e Respostas que tem, sei lá, dez perguntas que respondem coisas que já estão na legislação. Tipo, não é esse tipo de Perguntas e Respostas que eu quero. Eu quero um que tire dúvidas que não estão na legislação. Márcia perguntou, quando começam as aulas da nova turma do VR? Assim que o seu pagamento é aprovado, é compensado pelo Hotmart, você já pode começar. Porque assim que você entra na plataforma, já tem aula disponível. Não todas, todo o material é liberado depois de sete dias, mas já tem aula disponível lá, tá? Inclusive, gente, deixa eu aproveitar para falar aqui. Quem renovou está dentro desse bolo aí de ter que esperar sete dias para retomar o curso. Vocês vão conseguir retomar o curso exatamente de onde vocês pararam, tá? Todo o progresso não vai ser perdido. O que vai ser perdido? Perguntas que vocês fizeram na parte de comentários do Hotmart. Não que essas perguntas vão sumir, tá? Essas perguntas continuam lá. É que vocês não conseguem mais ter acesso ao histórico de vocês e está preso também nesses sete dias. Não era para isso ter acontecido, eu peço desculpas, mas é aquilo. Na teoria, a gente pensou tudo certinho. A hora que foi para a prática, a gente se deparou com coisas que a gente não sabia que acontecia. Primeira vez, né, gente? Então, peço desculpas. Peço paciência para vocês por causa desses sete dias. Não tenho o que fazer. Eu tentei algumas alternativas já para liberar esse conteúdo para vocês. Não deu certo. Inclusive, hoje tentei mais uma. Não deu certo. Mas o histórico de perguntas de vocês não foi perdido para a gente. Então, se vocês quiserem ter acesso a esse histórico, peçam para o suporte, mandar para vocês por e-mail, não sei. Ou pergunta de novo, a gente responde de novo. E paciência aí com o acesso de sete dias, gente. Desculpa, não era para ter acontecido, mas não vai voltar a acontecer, mas dessa primeira vez aconteceu. Foi mal. Se não é ingrediente de um produto contém OGM, como deve ser tratado no rótulo? Se o ingrediente do seu produto tem OGM, todo o seu produto é OGM, rotule ele como um produto transgênico. Segue todas as legislações, todas as regras de transgênico. Não existe mais regrinha de 1%. Então, qualquer transgênico que entrou em contato ali com o seu produto tem que ser rotulado. Olha, Francis, seu nome está bem aqui. Vai aparecer a porta do armário. Aqui. Francis falou, aulas muito boas, vale a pena. Já comecei a assistir as aulas, material muito rico e esclarecedor. Fico muito feliz, Francis. E vai ficar melhor ainda, porque eu vou regravar aquele curso, né? Porque, gente, vocês pensam que eu fiz esse curso, eu gravei ele no meio de 2019. Então, eu não tinha intimidade com a câmera ainda, eu estava meio tipo blá, 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 meu cabelo curtinho aqui, ó. E eu, tipo, super técnica, tentando ser super sério, tal, 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 tal. Então, agora, as aulas vão ficar muito mais dinâmicas, mas agora vocês vão encontrar no curso essa aline que vocês têm aqui na live, essa aline que está no workshop. Então, vou ser mais desse jeito. Fiz uma pesquisa com os alunos do vídeo de rotulagem, todos eles falaram que preferem essa aline mais solta, mais dinâmica, mais falando, mais solta, assim, do que a aline do vídeo de rotulagem, que é, tipo, tal, 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 tal. Então, as aulas vão ficar mais descontraídas, vão ficar mais desse meu jeito, porque agora eu tenho mais intimidade para fazer as aulas com a câmera e tudo mais. Então, acho que vai ficar muito melhor. O conteúdo em si é ótimo, né? Vou dizer o quê? Sobre o meu conteúdo, maravilhoso! O conteúdo é muito bom, mas eu não me identifico mais com aquela aline, então teremos aí conteúdos atualizados e aline atualizado. Ah, Márcia, boa! Amanhã vai fazer a inscrição. Vem para o time. Quero ser o nome aqui na parede, junto com o da Francis. Qual é o valor do curso? E é fácil estudando sozinha? A diferença de Juliana é que você não vai estar estudando sozinha no vídeo de rotulagem. Você tem todo o suporte de todos os outros VRs, toda essa rede de apoio, o suporte durante um ano para tirar todas as suas dúvidas, as aulas ao vivo, onde os outros alunos estão lá, que você consegue trocar ideia, tirar dúvida e tudo mais. E eu te explicando na aula, né? Então, jamais que você está sozinha. Eu acho super fácil e eu tenho essa preocupação de trazer os assuntos da forma mais didática, mais prática, com exemplo. Então, todas as aulas agora que eu vou reformular vão estar cheias de exemplos. Eu vou colocar muito mais exercício no vídeo de rotulagem para quem quiser praticar mesmo. Então, assim, de jeito nenhum você vai estar sozinha, tá? E isso só vai melhorar cada vez mais. Lembrando, gente, que todo mundo que já está dentro do vídeo de rotulagem ou que está chegando agora vai ter acesso a toda essa novidade, tá? Então, não existe tipo Ah, mas eu vou entrar agora e você vai renovar o curso e eu vou ficar para trás? Não, gente. Todas as novidades, todo o conteúdo novo, tudo de novo que acontece no vídeo de rotulagem é para todo mundo. Não tem essa de Ah, isso aqui é só para quem entrar agora. Não, isso não acontece. É tudo para todo mundo. E o valor é de R$1.297, pode parcelar em até 12 vezes, mas aí tem juros. E você não vai estar estudando sozinha. E eu acredito que seja fácil porque eu penso muito nisso e eu tenho relatos e mais relatos de pessoas que entraram ali no curso sem entender nada de rotulagem e hoje fazem rotulagem tipo um mês, dois meses depois como se tivessem feito isso a vida inteira. Na maratona mesmo aqui eu fiquei chocada porque eu chamei a Ana para fazer uma mentoria ao vivo comigo. Eu não sabia que a Ana era do VR. Aí ela que no começo falou Ah, eu sou VR. Ah, que legal. Não sei o que, não sei o que. Daí ela falou Então, comecei a trabalhar agora com rotulagem e a construção das perguntas dela foi algo incrível, assim. Aí eu falei Ana, eu acho que eu não entendi direito você trabalha há quanto tempo com rotulagem? Dela, não, há dois meses. Deu, mas você não trabalhou antes? Dela, não. Eu aprendi tudo que eu sei de rotulagem na vida de rotulagem sem saber nada antes. Daí eu fiquei tipo Meu Deus, cara você realmente aprendeu muito. Então, isso aconteceu com a Glênia isso aconteceu com a Isa com a Isamara isso aconteceu com deixa eu ver quem mais me lembra aqui que não sabia nada de rotulagem e aprendeu tudo no vídeo de rotulagem tipo, muito rápido, assim. Gente, é verdade olha isso o Jeibson falou aqui Estou respondendo perguntas todo dia na comunidade ajuda a aprender cada vez mais pois quando analisamos situações diferentes e aprendemos juntos gente, isso é muito verdade o Jeibson é um membro super ativo da comunidade do vídeo de rotulagem e isso é muito legal é muito legal foi justamente por isso que a gente abriu as postagens porque antes precisava ser aprovado todo mundo podia postar a gente aceitava todas as postagens mas a gente só aceitava quando o suporte já ia responder e aí a gente falou não, não faz sentido isso vamos abrir as postagens para elas já entrarem na hora porque os próprios membros da comunidade podem responder né então às vezes não é nem uma resposta certeira tipo, ah, na legislação tal mas é uma situação que já aconteceu tipo, olha eu não sei se isso acontece mas já teve uma fiscalização aqui onde eu trabalho que falaram isso e se isso ou então não, isso não é assim porque aqui já aconteceu isso e se isso ou então ah, é a lei tal é a legislação tal ou então ah, eu tenho essa dúvida também e também queria saber e aí já completa a pergunta do outro então é absurdo assim muito é muito legal a comunidade é muito legal e obrigada, Jameson por estar sempre lá respondendo gente, fora que na comunidade tem uma lupinha então é como se fosse o Google lá na lupinha da comunidade você escreve assim lactose você consegue ver todas as postagens que já foram feitas falando sobre lactose aí você escreve alergênicos você vê todas as postagens que já foram feitas sobre alergênicos então tá virando ali um a própria biblioteca de alimentos da Anvisa a lupinha é mágica também fora o networking disse o Gabriel é verdade gente, acho que é isso tem umas outras perguntas aqui mas acho que eu já respondi algo parecido gente, é isso então vamos indo curtiu o feriado obrigada a todo mundo que estava aqui comigo Francis falou sua didática sua vontade de ensinar é muito claro como eu disse sempre você é abençoada sua luz é incrível obrigada Francis de verdade obrigada mesmo a Laura falou comunidade maior que biblioteca estamos chegando lá Laura estamos chegando lá gente é isso um beijo muito obrigada mesmo todos vocês que estavam aqui comigo nessa véspera de feriado nessa quinta noite para mais uma live de perguntas e respostas lembrando que quem tiver interesse em fazer parte dessa grande família dessa grande comunidade que é o Vida de Rotulagem as inscrições estão abertas até amanhã à noite e para renovação também tá renovações abertas até amanhã à noite qualquer dúvida chama a gente aqui no WhatsApp do suporte mandem e-mail só não manda DM que eu não estou vendo gente mas de resto façam aí um contato com a gente e bora lá tá bom é isso boa noite até mais tchau tchau beijo